Imagens de câmeras de segurança flagraram parte do acompanhamento. Na imagem é possível ver o momento em que a caminhonete roubada passa em alta velocidade pela avenida Gabriel Esperidião. E em seguida, duas viaturas vêm logo atrás realizando uma perseguição. De acordo com a polícia, Jonathan Ferreira da Luz, de 24 anos, que estava pilotando a caminhonete, estaria armado e teria disparado contra os policiais. Na troca de tiros, ele foi alvejado e morreu no local. Após a ocorrência, moradores ainda encontraram o estojo de uma munição deflagrada que estava caída no asfalto da avenida. Ao receberem informações de que a caminhonete havia sido roubada, os policiais realizaram uma busca pela região e conseguiram visualizar o automóvel. Iniciou-se então um acompanhamento tático. Em determinado momento, já no bairro Jardim Morumbi, houve uma troca de tiros e o autor do roubo foi alvejado. Os policiais acionaram equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros que estiveram no local, porém, o autor do roubo não resistiu e morreu no local. Então, na verdade, o que aconteceu foi que dois criminosos efetuaram um roubo de uma caminhonete no centro de Paranavaí, próximo à Praça da Xícara, para quem conhece a cidade. E eles chegaram armados, ameaçando essa família de morte. Então, estava uma família dentro dessa caminhonete. Ameaçaram eles de morte e obrigaram eles a entregar a chave da caminhonete e fugiram do local. Um dos criminosos fugiu com a caminhonete, mas o outro fugiu com uma motocicleta, que provavelmente foi utilizada para eles chegarem até lá, na família. E daí, fugindo com essa caminhonete, uma viatura estava passando pelo local, obteve as informações em que sentido ele estava indo e iniciaram o acompanhamento, quando visualizaram ele no Jardim Morumbi, já para a saída para a BR-376. Iniciando esse acompanhamento, foram utilizados sinais sonoros, luminosos, fizeram gesticulação para que o motorista parasse. Porém, diante dessa visualização da viatura, ele aumentou a velocidade, inclusive colocando em risco a vida de outras pessoas que estavam conduzindo nessa mesma avenida. Então, ele andou da contramão da direção, ele incitou essas pessoas a saírem da via. Nesse momento, a viatura conseguiu parear com esse veículo e conseguiu visualizar que esse indivíduo estava armado. E nesse momento, então, foi necessário o uso de força, pois ele colocou em risco a vida dos policiais na utilização desse armamento. Mais para frente, outra viatura conseguiu dar apoio nesse acompanhamento e o veículo, então, parou. E a viatura, então, a equipe policial acreditou que esse indivíduo ia se entregar. Porém, quando as equipes desembarcaram para fazer essa abordagem dele, fizeram a voz de abordagem, porém, ao invés disso, ele deu ré em cima dos policiais, na tentativa de feri-los mesmo e fugir do local. Novamente, foi necessário o uso de força pela polícia e, nesse momento, o veículo parou e daí foi visualizado que ele tinha sido alvejado. Aí, nesse momento, as equipes solicitaram o apoio do SAMU e do CIAT, que é o Corpo de Bombeiros. Eles foram até o local, iniciaram o atendimento, que esse indivíduo ainda estava com vida, porém, não foi possível ele ver óbito no local. Existia um outro suspeito, né, também. Ele foi encontrado? Ainda não foi encontrado, por isso a gente pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre esse roubo tenha visto lá no momento ou saiba, ele teve a fuga numa motocicleta vermelha do local. Então, qualquer pessoa que saiba de alguma informação, que ligue para o 190 para nos informar e também para a Polícia Civil para que eles consigam continuar essa investigação e prender esse criminoso. E aí, vamos lá.